Olha, me dá a imagem da próxima história. Mistério em cima de mistério no Cidade Alerta de hoje. O rapaz que você vê é o motorista de guincho. Dirige um caminhão guincho, sabe esse? Caminhão guincho. É o Fabrício, 21 anos. A foto sorrindo não foi apenas uma pose pra esta foto. Fabrício vive assim, ó. Sempre feliz. Sempre contente, extremamente apaixonado, tem uma namorada. E no dia do sumiço, Fabrício tinha trabalhado a madrugada inteira com o caminhão dele, rodando a cidade. Por volta de 7 horas da manhã, Fabrício foi visto pela última vez tomando café numa lanchonete, mas Fabrício não estava sozinho. Segundo testemunhas que viram Fabrício nesta lanchonete, essas pessoas contam o seguinte. Olha, o Fabrício estava lá. Pediu um café, pediu um pão na chapa e mais. Estava acompanhado de uma outra pessoa. Quem é essa pessoa? Não sei não. Não sei quem é não. Não? Não. A família, ó, viu, vocês conhecem o amigo do Fabrício que tem uma moto, que diz que estava de moto também. O Fabrício estava com a moto dele, esse amigo estava com essa outra moto. Vocês conhecem algum amigo do Fabrício que tem a moto? A família fez. Não. Não sei não de ninguém que tem moto que seja amigo dele assim não, pra tomar café, pra estar com ele desse jeito. Não. Então, esta é uma grande pergunta que não tem resposta. A polícia não sabe responder ainda, muito menos as pessoas. Quem é esta pessoa que estava com o Fabrício no dia do sumiço? E essas pessoas contam. Fabrício sai da lanchonete acompanhado de um homem que estava em uma outra moto, que seria amigo, porque ele estava conversando com esse homem. E depois disso, Fabrício não foi mais visto. Fabrício, que tem a namorada, que é apaixonado pela namorada, mandou uma mensagem pra ela antes de sumir, dizendo o seguinte, amor, eu vou te buscar, tá bom? Mais tarde eu passo pra te buscar. Depois disso, Fabrício não atendeu mais o telefone, não respondeu mais mensagens e Fabrício também não voltou pra casa. O que teria acontecido ainda é um mistério. A reportagem do Cidade te mostra tudo. O motorista de caminhão guincho, Fabrício Oscar Diniz, de 21 anos, desapareceu em Resende, no sul do estado do Rio. De acordo com familiares, Fabrício, que trabalha de madrugada, saiu do serviço por volta das 7 horas da manhã do último domingo. E parou para tomar café em um bar na companhia de um amigo. Quatro horas mais tarde, ele chegou a falar pelo telefone com a namorada, marcando para ir buscá-la. Em seguida, deixou o estabelecimento junto com o colega em duas motos diferentes e não foi mais visto. Por telefone, o delegado falou sobre as investigações. Algumas diligências estão sendo feitas, só que depende isso de um certo prazo, né? Eu sei que é muito angustiante para a família e para os amigos, mas é demorado, né? Principalmente porque deve buscar ordem judicial para a quebra de alguns sigilos, né? Para que nós possamos, pelo menos, chegar a um local mais próximo, né? Policiais militares foram até o bar onde Fabrício foi visto para colher depoimentos e buscar as imagens desta câmera de segurança para serem analisadas. Familiares de Fabrício foram até a delegacia em busca de notícias. A avó dele, dona Jacira, tem esperança de encontrá-lo bem. A idosa também contou como ficou sabendo do desaparecimento do neto. Fabrício, cadê você? Ele não respondeu. O irmão de Fabrício contou como foi a última vez que esteve com ele. O último contato que eu tive com ele foi no dia 21, por volta de 7, 7 e meia, em Volta Redonda. E foi para um bar. E ficou ali até por volta de umas 11 e meia, com um rapaz que a gente não conhece, a família não conhece, um rapaz desconhecido. E desde então ele sumiu.